O ano inteiro trabalhando de office boy Pra no final do ano pagar de fregói A galera toda junta sem camisa ensuada No final do expediente eu encontro a roçada Seu tranche a linguiça, torres, mi, farol Ofeste, sensação, é delícia, coisa muito gostosa E bolo, confete, é só magia, é dedução A galera esfrega o pito na dama da alocação Na dama da alocação Na dama da alocação A galera toda junta na união do grude As potrancas na lafrária esbanjando saúde Aqui treto eu não ligo se tem gente com asas Só encosto as cabeças e penso pela casa A galera toda junta na união do grude A galera toda junta na união do grude E aí gatinha, só pra dizer que você é linda Aqui dentro, só nós dois, na alocação, quatro portas Você é minha Toda minha, meu amor Ai, que delícia Ai, Paulinho, para Te amo, espanhola